Olá, meus queridos seguidores do canal AD Atelier, Criando Arte com Design. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para dar mais uma dica. Hoje nós vamos reaproveitar esses galões de shampoo, de detergente. Esses quadrados, tá? Nós vamos fazer hoje com ele um lindo porta-ovos ou até mesmo um vaso para plantas, tá? No meu caso aqui eu vou utilizar para pôr planta, mas está muito bem para a gente colocar ovos. Nós vamos fazer uma galinha, isso mesmo, uma galinha, porta-ovos ou vaso de planta com esta embalagem, tá bom? Primeiro passo é a gente lavar e higienizar muito bem nosso galão. E depois nós vamos, a mão livre mesmo, não tem risco, nós vamos desenhar em volta deste galão a nossa galinha. Aqui eu já risquei, olha, ver se dá para vocês verem. Eu fiz a crista, a cabecinha, tá? Vem descendo, vai virando, olha, sai as asas. E a parte de trás, o nosso rabinho, que vai encerrar mais ou menos aqui nessa altura, onde tem essa divisória do galão. E repito o desenho da asa do outro lado. Agora é só cortar com uma tesoura, a gente faz o furo. Eu vou cortar em volta tudo primeiro. Ah, e outra coisa, antes de eu cortar, olha só, aqui na asa, eu fiz, tá vendo, um risco que eu vou fazer uma alça. Como que eu fiz esse risco? Eu peguei uma régua, coloquei aqui aonde eu quero que fique a minha alça e risquei a largura da régua até pegar na asa. E vou cortar aqui também, tá? E vai ficar assim, olha, tá vendo? A parte da frente eu cortei a cabecinha, as laterais eu fiz a asinha com a alça, olha, ela está partida. E a parte de trás do rabinho. Agora aqui nessa alça, o legal é a gente medir esse tamanho aqui, que nós vamos cortar um pedacinho de cabo de vassoura e vamos colocar aqui de 11 a 12 centímetros, tá? Da forma que vocês quiserem. De um pedacinho de cabo de vassoura, nós vamos pregar ele aqui com dois preguinhos, tá? Que é pra gente poder pegar a nossa galinha, porta-ovos ou vaso de planta. Como o meu vai ser vaso de planta, eu também vou fazer com ferro quente alguns furinhos aqui embaixo, que é pra escoar a água da minha planta, tá joia? Vou cortar o cabinho de vassoura e volto pra gente continuar. Pronto, já estou com a minha embalagem já recortada. Já cortei o cabinho de cabo de vassoura, o pedacinho do cabo de vassoura, com 11 centímetros, tá? Já preguei com dois preguinhos de cada lado, essa vai ser a minha alça pra pegar meu porta-ovos ou o meu vaso de plantas, que eu vou furar aqui como vai ser um vaso de planta pra escoar a água, como já havia dito. Agora, a gente vai passar o prime. Só que antes de passar o prime, nós vamos passar um poninho umedecido com alto, que é pra tirar os riscos que a gente fez com as canetinhas. Nós vamos passar esse prime por toda a embalagem, do lado de fora, onde a gente vai fazer o desenho da galinha. Como eu sou uma pessoa muito detalhista, o que vai acontecer? Se eu não pintar o meu lado de dentro, vai ficar parecendo esse verde da embalagem. Então, eu vou passar o prime também do lado de dentro, pra me passar uma tinta branca do lado de dentro. Já que eu vou colocar terra e plantar, então eu vou fazer só até a altura onde vai pegar a minha terra. Quem for fazer porta-ovos e quiser pintar do lado de dentro, pinte tudo, inclusive o fundo, tá joia? Se não quiser, pode deixar aparecendo a cor da embalagem. Agora que eu já higienizei com álcool, eu vou passar o prime, acelerar com o secador, pra depois vir fazer a minha pintura. Então, já passei a mão de prime tanto por fora quanto por dentro. Já fiz os furinhos aqui, porque eu vou colocar planta no meu vaso, não vou guardar ovos. E com o secador, no ar quente, eu vou aquecer as asas e o rabinho. E vou moldar ele, fazer com que ele fique assim mais tortinho, dando movimento, tá? Vou entortar um pouquinho assim as asas, igual essa aqui que eu já virei, ó. Tá bom? É só aquecer bem o plástico, segurar na posição que você quer e colocar ar frio. Tá joia? Eu queria aproveitar também o momento pra mandar um grande beijo pra nossa amiga lá de Fortaleza, né? A Viviane Cardoso. Foi um prazer conversar e teclar com você, tá Viviane? Muito bom que você esteja aí acompanhando as nossas aulas aí de Fortaleza. Um grande beijo pro pessoal de Fortaleza. E eu ainda vou fazer os seus vasinhos, tá? Que você me mostrou. E um beijo também pra Luiza Freitas de São Paulo, Luiza. Que também gosta muito de artesanato e tem acompanhado aí os nossos tutoriais. E a Andréia. É a Andréia F. Matini, lá de Maringá. Andréia, estou ansioso pro meu cacto, pro meu rabo de macaco chegar. Você não tem noção. Um beijo muito grande, viu, gente? É muito bom saber que os tutoriais estão atingindo tanta gente que tanta gente tem gostado. Aproveitem pra dar um likezinho aí, tá bom? Clicar no sininho pra vocês receberem todas as atualizações. Se inscreverem, que ainda não é inscrito. E compartilhar os vídeos pra que outras pessoas também possam aproveitá-lo. Um beijo muito grande pra vocês. Agora eu vou aquecer aqui a minha asa com ar quente. E vou deixá-la do jeito que eu quero pra gente começar a pintura, tá bom? Bom, já estou com a nossa embalagem, com as asinhas abertas, ó, que eu aqueci o rabinho. Já está com o prime. E agora eu pego o ferrinho de solda quente. E aonde eu for colocar o biquinho da minha galinha, eu vou fazer um triângulo com esse ferrinho, olha. Tá vendo? Eu vou fazer um buraquinho aqui no formato de um triângulo. E com as sobras do garrafão, a gente faz também um triângulo. Corta um pedacinho do tamanho que a gente quer o bico. Nós vamos colocar a cola de contato e vamos encaixar aqui nesse buraquinho, tá? Quem não quiser fazer esse bico, pode só pintar também, fica bonitinho. Mas pra me dar volume, eu vou fazer, eu coloco a cola no bico e lá no buraquinho que eu fiz. Vou encaixar ele de trás aqui, na parte de trás e vou empurrar para frente. Olha que bonitinho que ficou o bico. Agora eu vou deixar secar, passar a prime pra gente começar a pintura. Pra pintar, gente, é muito fácil. A gente vai arriscar aqui no fim do pescoço da galinha, tipo umas peninhas igual do rabo, pra arrematar o pescoço, que a gente vai fazer a cabeça dela toda branca, a crista vermelhinha e o resto do corpinho, inclusive as alças, nós vamos fazer tudo em preto, tá? A gente vai fazer uma galinha d'angola. Então com tinta PVA, nós vamos pintar o pescoço e a cabeça de branco e o resto do corpo preto. A crista também vermelha, tá? Pronto, ó, já pintei a crista, ó, dos dois lados de vermelho, pescoço dos dois lados de branco, ó. Fiz as peninhas aqui pra dar o acabamento, agora vou passar o preto em toda ela, tá? PVA preto. Vou começar aqui pela frente pra vocês verem como que fica o acabamento perto do pescoço, as peninhas. É a mesma coisa do rabinho, tá? Não tem erro. Vai ficar assim a frente. Agora eu vou passar esse preto em toda ela, inclusive pelo lado de dentro, tá? E já volto. Agora que a nossa galinha já está assim, toda seca, é a parte da gente fazer a carinha dela. Eu faço, gente, a mão livre. Quem não tiver firmeza em fazer a mão livre, pode pegar um lápis, risca o olhinho do jeito que vocês querem desenhar. Não tem segredo. Eu não gosto muito de riscar, porque eu acho mais difícil seguir os contornos que você riscou do que você fazer a mão livre. Mas, ó, é só fazer duas bolinhas com lápis e aí com o pincel fino a gente vai desenhando e criando o rostinho da nossa galinha. Eu vou colocar ela com o olhinho verde. Então, como é que eu faço? Eu faço uma risca verde nesse olho, contornando. Olha. Faço uma bolinha verde, tá vendo? No centro eu faço uma bolinha preta, se fosse a menina dos olhos. Vou fazer também dois pontinhos na lateral do bico dela, bem em cima, que é pra ser o respirador, o narizinho dela. Faço os cílios, três cílios de cada lado, está ótimo. Infelizmente, gente, eu gravo sozinho, então não tem como eu colocar aqui bem pertinho pra vocês verem como que eu faço o risquinho. Mas não tem segredo, é muito fácil, muito simples. Quem tiver dúvida, tiver medo, treina primeiro num papelzinho, numa folha de papel. Viu? Agora só falta duas bolinhas brancas bem no olhinho dela, pra dar brilho. Eu vou deixar secando antes de com essas bolinhas e já vou passar pra aquela partezinha que tem embaixo do bico, que eu não sei como é que chama, da galinha. É só fazer também aqui embaixo duas gotas. Olha, faço uma gota embaixo do bico e faço a outra grudada. É como se fosse um coração de cabeça pra baixo. Ó. Posso dar um pouquinho de luz com laranja. Antes que a tinta vermelha seque, pego uma pontinha de laranja e faço uns pontos de luz aqui. Não sei se vai dar pra ver. E posso também colocar por cima desse laranja, antes que ele seque, também um ponto branco, pra clarear um pouco mais ainda. É só pegar uma pontinha de branco e vai ficar assim, ó. E agora, com a ponta de um lápis, eu vou dar os pinguinhos brancos no olho. Fazer as bolinhas brancas. E o rostinho da nossa galinha já tá pronto, ó. Viu que linda? Com o fundo do pincel primeiro, nós vamos com a tinta branca em volta dessas pelinhas aqui do pescoço, ó. Bater bolinhas aqui contornando, olha. E ao contrário também, tinta preta, aonde é branco no pescoço, o contorno no pescoço. Vai ficar assim, ó. Viu que mimo? E agora, com o fundo do lápis, eu vou pegando a tinta branca e vou bater em toda a parte preta pra fazer as bolinhas da angola. Eu não vou bater essas bolinhas na alça, tá? A alça vai ficar toda pretinha pra ficar bem discreta e não chamar atenção. Depois que eu fiz em volta de toda a galinha as bolinhas com o fundo do lápis, eu venho também com o fundo do pincel pra ter umas bolinhas menores. E vou colocando entre as outras. Gente, olha que charme que virou esse garrafão. Eu posso encher de ovos, que deve caber bem aqui uns 15 a 20 ovos, porque ficou bem fundo. E posso plantar alguma flor, que é o que eu vou fazer pra pôr na minha copa. Agora, pra dar o acabamento final, nós vamos pegar o pincel fino. E com a tinta branca, a gente vai fazer... A gente vai dar alguns pontos de luz nessas asas aqui, ó, pras pernas realçarem, tá? Então é só vir aqui, ó, e fazer este acabamento aqui das pernas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra realçar essas pernas. Posso fazer a mesma coisa também no rabinho, tá? Certo? E agora, pra finalizar, nós vamos fazer o contorno com o pincel fino do nosso pescoço e da crista dela. Tinta PVA preta, nós vamos usar a tinta PVA preta e fazer o contorno com o pincel fino, tá? E de todo o pescoço. Secou, passou o verniz acrílico brilhante, está pronta a nossa peça. Eu vou terminar o contorno e já volto. Pronto! Terminamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado desse nosso tutorial. E fiquem com Deus e até o próximo, viu? Um beijo muito grande pra todos vocês. Ai, semana que vem, quarta-feira, meninas, estou voltando pra Praça Céu, hein? Me aguardo, cheio de novidades pra vocês, minhas alunas. Um grande abraço, um beijo muito grande pra todas vocês, tá? Estou morrendo de saudades. Tchau! 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 Tchau!